Coloque agora o vídeo encaminhado pelo amigo Alexandre lá da Piabeta, ele denuncia animais abandonados. Põe na tela aí do BG. Olá Faberrique, é Alexandre aqui da Piabeta. Faberrique, eu gostaria que você falasse no seu programa e denunciasse. Aqui na Piabeta está um caso sério e grande de abandono de animais. E também Faberrique, por favor, divulguem aí que aqui na Piabeta estão colocando chumbinhos e colocando comida com chumbinho nas ruas para matar os animais. Ontem perdi um gato, certo? E hoje estou perdendo outro animal. A cachorrinha que eu tenho aqui de criação morreu hoje também por causa disso. Divulguem aí Faberrique, denuncie por favor. O Alexandre denuncia abandono de animais. Nós vamos encaminhar a informação para as zoonoses da Prefeitura de Socorro e para apurar também, inclusive com a polícia, a colocação de chumbinho de veneno em cães e gatos aí na região da Piabeta. Vamos embora.